O que é isso? Aqui, mano. Aqui. Pegue sua mão aqui. Pegue sua mão aqui. Pegue sua mão aqui. Pegue sua mão aqui. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, mano. Ele vai sentir o cheiro, ó. Baixa mais, mas não acha isso. O que é que é cheiro? Deixe ele o prescione.